Eu quero viver diretamente no Carnaval de São Paulo, oferecimento, gripe do samba e ganhará 17. Eu estou aqui no ensaio da bicampeã do Carnaval de São Paulo, vou falar com o casal Foguinho, Jussara e Diego. Primeiramente, muito obrigado, é uma honra. Tanto ano de parceria, o que isso traz de bom para o casal, tanto no bailado como no dia do desfile? Ah, são 20 anos, né? São 19 carnavais e 20 anos de amizade e de parceria. Só tem a somar, né? A gente se conhece pelo olhar, pelo toque da mão e isso com o passar dos anos a gente foi aperfeiçoando. E é casal Foguinho, né? Estamos aqui. Casal Foguinho, já passou por alguma diversidade que vocês pela União conseguiram quebrar essa barreira? Ah, já, já sim. Na verdade é como um casamento, né? Não existe um casamento perfeito, mas existem os meios de poder superar os obstáculos. E nós temos uma vida juntos. Falar que nunca teve uma diversidade ou algo do tipo é hipocrisia. Com certeza teve. Mas nossa união, nossa parceria sempre falou mais alto e estamos aí até hoje. O casal Foguinho e toda a escola estão trabalhando rumo ao tri? Estamos trabalhando para fazer novamente o melhor e o maior desfile da nossa escola. É verdade, Viver, direto na Nova São Paulo. Porque a melhor escola de samba é a sua. Ainda não. 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 Ainda não.